Vamos ver o que ela diz, o meu inglês tá meio ruim esse substituto, não sei como é que tá o teu, mas ela diz Eu não sei porque fico feliz, ela falou, eu já sei, porque não é ao vivo, porque se você é ao vivo ela vai ficar bem triste E do nada, eu fico apaixonada Esse sentimento é o melhor, it's the best, fala aí inglês, it's the best Uh, tá melhor do que eu, cara Vai ficar olhando, vai levar Uma gringa reagindo ao Jorge Matheus Já viu que ela não tem tempo, né? Já viu que ela bateu palma fora do tempo Então, já não tá tão preparada assim pra analisar, vamos concordar, né? De novo, fora do tempo, mano Então, vamos lá, nem todo fã pode analisar, concordamos nisso? Concordamos nisso? Não Tu acha que todo fã é capaz de analisar um cantor? Cara, eu acho que sim, mas... Todos os fãs? Todos E o fã que não ouve... Cara, pelo amor de Deus, como é que tu me explica, cara, então? Um fã que vai no show do Matheus e Cauã e não percebe que o Matheus é desafinado? Como é que tu me explica? O fã que vai lá olhar o show do Duzão, o Duzão é um show de desafinação e ele não percebe? Tu acha que realmente que todo fã tá preparado? Eu acho que sim, ué, fã é fã... Ainda bem que tu acha Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional Substituto aqui pra... Mais uma vez, fazendo o papel do fã E não é de qualquer fã, não É aquele fã Aquele fã fanático Que gasta o seu dinheirinho pra ir assistir um show de um desafinado É esse fã que ele tá defendendo hoje aqui, não é? Se eu tô pagando pra ir ver, eu vou chegar lá e vou fazer o quê? Tem que assistir, ué, e curtir É? É Mas tipo, tu paga por um prato de comida no restaurante de vinho azedo, tá tudo bem? Ah, deve ir pra trocar, ué, comida é comida, vai dar dor de barriga Então tá na hora de pedir pra trocar o seu artista, fio Antes da gente continuar, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e o teu comentário com o coração Me chama de lindão e pode chamar o substituto aí, porque ele tá chegando Nosso mascote doutrinador tá por aqui Hoje ele vai piar, hein? Hoje o Esperança, querida, vai apitar, nós vamos deixar ele aqui, né? Vamos deixar ele aqui no nosso cantinho Cadê as joias dele? Rapaz, eu briguei com ele esses dias Não foi com ele diretamente Tá pelado? Tadinho Eu discuti aí, cara, por causa de um conteúdo e voou as joias dele Sério? Ó, tem uma que tá aqui, eu vou ter que ajeitar, pô E ele fica fino, né, mano? Quando ele tá com essa... Você tá se estressando de novo Eu ando muito estressado De novo? É, pois é, cara Qualquer coisa que precisar, você me avisa que eu volto Pra quê? Pra tu fazer a bagunça que tu fez aqui uma semana, não analisou ninguém, né? Pergunta pra eles, vê o que eles vão dizer Dá o teu like aí, pra quem quer cantar bonito A base do canto Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom Enganaram você e você se acha incapaz Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto O link tá na descrição desse vídeo E você vai cantar bonito Corre lá Semana passada eu coloquei um vídeo do Jorge Cantando junto com o Bruno Fiz algumas considerações Como professor de técnica vocal E a galera Que não é a galera da voz, tá? Que a galera da voz é educada e sabe conversar Começou, ó Em cima de Leandro Voz Qual era o vídeo? O vídeo era esse daqui, ó Substituto, eu vou te mostrar, tá? Quero ver Eu me pinto e me desfaço Companheiro do perigo E aí veio o Jorge Eu me salto em sua festa Mas sozinho eu não consigo Digo coisas que não faço De novo, tá? Faço coisas que não faço Quero ser o seu amado Não, somente seu amigo Esse vídeo tá no conteúdo que eu fiz Sobre o Marrone Semana passada Mostrei o Jorge aqui Cada vez Que eu sinto o beijo seu Na minha face Hã? Foi bem Foi bem o quê? O Jorge foi bem Entrou bem na nota Tá, tudo bem Mas eu não falei que ele foi mal Ah, tá Tá, aqui a gente tá falando De tempo e tal Eu luto pra manter O meu espaço Percebeu que os dois Estão fora do violão, né? Hã? Seu bicho Não dá, cara Aí o seguinte, cara Essa semana Pintou Esse vídeo aqui, ó Do Jorge Tentando fazer a segunda E me chamou a atenção Esse comportamento Além de não ter conhecimento nenhum De segunda voz E deixa eu te falar uma opinião que eu tenho Todo primeira voz Que não sabe fazer nem o desenho da segunda voz Cara, não merecia um dupla Sinceramente Primeira voz, você tem que saber fazer a segunda Tu não concorda com isso? Não, pode ser sincero Concorda ou não comigo? Tá, não concordo Não concorda? Não Mas tu sabe fazer a segunda Por que que tu sabe fazer a segunda? Por quê? É Ah, daí é Já desde as antigas, né? Eu tinha dupla com meu irmão Porque tu tem percepção musical, meu filho Ah, percepção Então se tu vier por esse papo das antigas O seu Jorge também tem dupla antiga Com o Matheus É Por que que ainda não sabe fazer o desenho da segunda? Porque não tem compromisso com música, mano E eu tava falando disso E aí, outro assunto que eu puxei E calma aí, gente Que a gente vai A gente vai se entender nesse vídeo Não se apressem Que eu vou chegar exatamente no ponto Que a gente precisa conversar Porque o que eu penso A galera coloca o Jorge como top 3 do sertanejo Tá? Atual Ah, o Jorge é o top 3 E ele, na minha opinião É o cantor que menos canta Depois de, dali, cara De 2005 pra cá Da galera que surgiu Ele não tem uma voz boa Ele canta errado Não dá pra entender o que ele canta A projeção dele é mal educada E ele é desafinado Tá? E outra, cara Entendeu, cara? Você me morder também E aí? Mas como que você fala que ele é desafinado Se no outro vídeo ele tava afinado Eu vi que ele entrou afinado Tudo bem, cara Não, não Ele não tava afinado no outro vídeo Eu só falei pra ti que eu não estava pontuando a afinação Mas ele tava desafinado Tá? Tá Nesse vídeo o que me incomodou foi a projeção dele Tá? E aí a galera, sabe o que começa a colocar? Ah, é porque tá bêbado Ah, é porque tá brincando Ah, é porque não sei o que Porque terminou o show Porque terminou o show e tava com a voz cansada Que foi o que eu achei que foi ali Que depois terminou o show Aí já era resenha no camarim já no final E a voz podia tá cansada de repente, uai E? E é o que eu digo Aí o cara, eu acho que de repente assim Nesses casos ele podia se segurar Não, não Tá Não vou fazer nada Qual é a profissão dele? Hã? Qual é a profissão dele? Cantor Cantor É Um profissional Mecânico Vem aqui te visitar Tu tá com problema no carro E ele diz assim Ô, vamos ali mexer no teu carro Eu vou resolver isso aí Se ele é o quê? Tu espera que ele faça o serviço bem feito ou mal feito? Se ele é mecânico vai mexer no teu carro? Se ele é mecânico vai mexer no teu carro Eu espero que ele faça o serviço bem feito Mas ele tá fora do horário de expediente Hum Você acha que ele vai fazer nas correrias? Se ele fizer na correria Ele pode te dar essa desculpa? Não, não era o meu horário de trabalho, cara Eu tava lá brincando Ou o teu amigo médico Chega aqui e tu diz assim Pô, cara Eu acho que eu tô infarto Não, eu vou te operar o coração Tá, mas tu tá fora do teu horário Não, não tem nada Não, mas tu tá bêbado Não, não tem problema E aí tu fica lá sequelado E aí tu vai falar pra ele Pô, cara, tu acabou com a minha vida, mano Aqui, fiquei todo torto Aí tu vai dizer Não, não sei o quê Não, não, não Mas eu não tava no horário do meu trabalho Eu já tinha terminado o meu expediente Eu tava só brincando É válida essa desculpa? É, faz sentido Faz sentido o quê? Faz sentido Que aí não pode tá brincando, não Tem que fazer Meu, tu é mão de alface, cara Tu não se compromete Tu não fala as coisas Tu é sem vergonha É muita pressão Você pressiona a gente Com os argumentos Os emojis E aí o seguinte O que eu procurei? Eu procurei isso aqui, ó Que eu vou mostrá-los pra vocês Já que a galera Diz pra mim Que ele estava em horário Fora de show Não vale Onde é que se viu? Porque eu sou Eu sou um manezão Porque eu tô por fora E tal Eu procurei no show deles, cara Tá? Nada mais justo Do que a gente Procurar eles cantando No próprio show Concorda? Concorda? Tá bom Mas não sei o que Não, eu tô de boa Mas no próprio show Eu posso analisar o próprio show? Pode Posso? E aí não vai ter essa desculpa aí Do expediente Tá Do cansaço, pós-show Beleza Então tá Tô virado Já tem os três dias Tô bebendo O que eu jamais vivi Vou falar O que eu nunca falei É a primeira E a última vez Eu sosseguei E aí sabe o que a galera falou? Eu falei sobre a desafinação Do Jorge A galera sabe o que falou pra mim? Que cara Se o povo gosta É porque deve ser bom Só que só um pouquinho, cara Se você soubesse o tanto de gente Que não gosta disso Vocês iam se surpreender, viu? Ah, chega lá O cara tem O cara tem 10 milhões de seguidores Tá? Mas o Brasil tem 280 milhões de seguidores Tá? Não é um número grande não, cara Não é Entende? O tanto de gente que não curte ainda O tanto... Porque a galera gosta de se basear pela rede social A galera gosta de se basear pelo Spotify 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 é pago A gente sabe que é no impulsionamento O lance é o seguinte, cara Aquilo que é orgânico Ou alcance orgânico Tu vai se surpreender Com o tanto de gente que não gosta disso Ah, mas aqui no canal, Leandro Quando tu coloca conteúdo de satanejo, bomba Quando tu coloca conteúdo de gente que canta bem, não bomba Então acho que errado tá tu Não, cara É que aqui, infelizmente O nosso cenário aqui no canal É mais gente que gosta de sertanejo Do que gosta de outras músicas E você que tá aqui hoje Que concorda comigo Com essa baderna toda E você é da galera da voz Eu vou falar pra galera da voz Gente, mesmo que você chegue aqui e não goste Pô, eu coloquei Vanessa Jackson esses dias, cara É a maior cantora do Brasil hoje Da atualidade Cantora popular Que a galera conhece Mano Deu poucos views Gente, por respeito ao nosso trabalho, cara Dá um like pra fortalecer esse tipo de material Pra quem gosta Porque aquilo sim é um conteúdo que vocês aprenderiam muito E vocês não ficaram aqui Agora olha o top 3 do sertanejo Ontem foi a despedida A balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mano, se tu não Se tu não entendeu a desafinação aqui Limpa o ouvido Pode usar esse negocinho aqui, ó E limpa o teu ouvido, mano Se tu não viu desafinação aqui, cara Alguma coisa tá errada O que é isso, mano? Que é isso, cara? Aí a galera diz assim Invejoso Muito preocupado Que o Jorge tá Eu sei que ele não tá preocupado Mas o meu compromisso Você tem que entender uma coisa Aqui não é feedback de artista O conteúdo que eu faço Não é pros artistas É pra galera da voz Galera da voz tá comigo Tá tudo bem, mano Pode E pode Cantou tudo aqui, mano Fica contra Não tem problema A galera da voz estando comigo Pode Pode ter certeza Eu vou ficar tranquilão, tá? E aí pra puxar saco deles A gente chama o substituto Quer acender uma velhinha pro Jorge? Jorge Fala o seguinte Só canta Não vai aconselhar nem as melhoras? Hã? Não vai aconselhar nem as melhoras? As melhoras, melhoras Ele pode procurar, né? Nós temos um nosso amigo aí também Que já tá buscando melhora também Ó, amigo de verdade O Zé, o Zé Essa semana eu vi O Zé lá, ó Com fono Com tudo Cuidando da garganta É a ferramenta de trabalho dele Eu não vi isso aí, mano Ele tá cuidando Eu não vi O Zé Neto O Zé Felipe? O Zé Neto Ah, o Zé Neto O Zé Neto cuidando lá Garganta, fono Vi na live Ah, bonitinho Fazendo exercício E largou-lhe um agudo Do chitãozinho chororó Que eu vou falar pra ti, meu querido Hã? A prega dele só não saiu correndo Porque tava muito bem grudada O Zé Neto? A prega vocal, tá? É mesmo? É, você não viu não Ele cantou lá É, mas eu não achei Tudo isso não, cara Achei que ele foi bem Ô, Zé, não liga também Zé, não dá boa Nós vamos conversar depois Numa outra matéria Que nós fizemos aqui Que eu vou conversar Eu vou conversar com a doutora de novo Tá? Vamos ficar mais uns 5, 7 dias aí De descanso Deixa eu te dar um conselho Vai pro spa Porque tá complicado o negócio Deixa eu te dar um conselho do bem, tá? Deixa eu te dar as manhas O esquema é o seguinte, cara Amigo de verdade Se esses caras têm Se tem alguém que é amigo de verdade do Jorge Por enquanto sou eu Que eu acho que é o único no Brasil que fala Ô, cara, o Jorge é desafinado Eu nem conheço ele Sou mais amigo dele Do que os puxa-saco que nem tu Porque é o que fortalece, cara O cara não busca a melhor Por enquanto sou o que eu tava procurando E quem me diz aí? E quem me diz aí? Gente, pelo amor de Deus, cara Parece um Chavetão 76 Ah, agora tu concordou Entendeu, cara? Tu tá falando que eu parecia um Chavetão 76 Não é ele Se quer cinema Eu sou o bar perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Amado o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Somos dois Cara Tá acontecendo o seguinte, cara Assim, ó A minha percepção, né? A galera tá colocando Tá falando besteira A galera tá colocando Essa voz No top 3 Olha só Um cenário Aonde Vamos falar só do sertanejo? Vamos falar só do sertanejo? Tá, vamos O sertanejo Que já teve Zé Rico O sertanejo Do Tião O sertanejo Do Tonico e Tinoco Que a criançada Não sabe o quanto Que eles cantavam Eles cantavam muito Tonico e Tinoco O sertanejo Do Chororó O sertanejo Agora Tá querendo Empurrar a água Abaixo Da população Dizendo que é O melhor cantor Do sertanejo Substituto Ele não sabe cantar Nesse sentido Ó, acredite em mim Acredite em mim Para de defender Ele não sabe cantar Ele canta fazendo força Aqui, ó E nessa vida Só que é um esquema Que funcionou Tu tem que entender, cara Mesmo que tu goste Tu gostar Não quer dizer Que tá certo, meu amigo Tô falando contigo Cara, você simboliza O fã Eu tô falando Com muito carinho Você sabe que esse É o meu jeito carinhoso De falar O seu gosto Não significa, cara Ele não tem nada a ver Com a qualidade Do cantor, filho O seu gosto É o seu gosto Você gosta disso aqui Porque alguém te disse Que é bom E porque bateu 24 horas por dia Na sua cachola Se eu colocar O Esperança Querida Todos os dias No rádio No outro dia de novo 10 minutos 10 minutos Bota aqui O que? Eu não aguento 10 minutos Bota aqui Pois eu tenho uma novidade pra ti Teve um dia Que ninguém aguentava 10 minutos O Jorge cantando E eu lembro disso Foi quando ele surgiu E as pessoas falavam assim Que jeito de cantar é esse? Ninguém aguentava Mas De hora em hora Passou 50 minutos E aí vai 10 dias Das 8 da manhã Às 18 da tarde 18 da tarde Nem existe, né? Das 8 até as 18 Ela tá doendo Já dorme E aí, cara Ó Isso é psicologia, mano Psicologia, ó Você vai chegar em casa Você vai chegar em casa E vai sentir saudade Desse som Você vai dormir Com isso aqui, ó E aí pega umas músicas bonitas Porque eles têm música bonita A letra é bonita Isso que eu falava Você tem muita música bonita A letra, a melodia São bonitas Algumas Só que não passam Cara, as músicas deles São muito boas Passa o dia Passa a noite Estou apaixonado Coração no peito Sofre Sem você do lado Vamos cantar com eles Já dá pra substituir também Brincadeira, Jorge Ó Estamos juntos, meu parceiro E aí, cara Isso é uma resposta Eu gosto dos fãs de Jorge Gente Vocês gostam Vocês amam Tá tudo certo Mas Não canta bem Ponto final Principal no cantor Afinação Ele não tem Ai, mas ele tem timbre Timbre bonito Desafinado É igual Cagar no bolo É igual Comer um bolo Com cocô de galinha em cima Vai ser ruim Vai ser ruim Concorda? Tá, vai Eu concordo Estresse Sobre Concordo Tu acha que o Ó Vamos lá Vamos falar sério Tu acha que o timbre Do Tião Era bonito? Do Tião Carreiro? É Pardinho? É Olha O timbre não Sabe por que Que ele é o seu Tião? Porque ele era Muito afinado Guarda essa Pra ti, ó Não, isso é Porque eu escuto Até hoje Assim, as músicas Sabe? Em casa Muito afinado Muito afinado Mas, cara A afinação É o principal E você como cantor Tem que defender isso Você fã Eu te entendo, cara Eu te entendo Sim Tu vai Um dia Tu vai lá pro show Vai fazer que nem O cara do celular Pedido pro Matheus Dá uns beijos Tá tudo certo Agora você como cantor Você não pode Defender isso, cara Tu é cantor, bicho Vou te pegar desafinando Aí vai ter Nós vamos brigar Galera da voz Chamei o substituto Aqui pra um bate-papo Mas como sempre Ele vem defender Aqui com unhas e dentes Se convidar ele Pra tomar Uma Uma aguinha O médico O médico indicou a água Aí fica feliz O médico indicou a água Tem que tomar a minha aguinha Cara Eu te dou Três Três garrafinhas de água Pra tu concordar comigo É muito desafinado Jorge, né? Eu já tenho uma aqui Já Não preciso concordar Com você não A água tá aqui Vou fazer um beijo Dá tchau pra galera aí Tchau, gente Um beijo Vocês são Felomenal Tchau FTalkem Legenda por Sônia Ruberti